O áudio que vocês vão ouvir agora é parte do podcast Xadrez Verbal. Caso vocês queiram ouvir mais sobre esse assunto e outros temas de política internacional, é só ir em xadrezverbal.com. Bem, passemos agora pelo cheque no qual daremos uma volta pelo velho continente com um pezinho no continente mãe. Cheque! Cheque! A Alemanha se desculpa por genocídio na Namíbia e oferece um bilhão de euros como reparação histórica. Pois é, antes da gente começar a falar disso, até aproveitar a sua conclusão do bloco anterior, Matias, para só comentar para os nossos ouvintes que um dos motivos, inclusive, do nosso programa ficar muitas vezes grande é porque a gente quer sempre fazer uma abordagem bastante completa, tanto no sentido de abrangência quanto de profundidade. E isso acaba implicando que fazer o roteiro acaba implicando alguns dilemas. E um deles era justamente dessa semana, que tinha bastante notícias de África e notícias importantes, só que tinha também muita notícia em relação à Europa, como os nossos ouvintes vão ouvir. Tem duas notícias que são da relação entre o continente africano e a Europa, Então, essas notícias dava para colocar num bloco europeu e aí também falar das outras questões de espionagem, do avião em Bela Rusa, de eleições e tal. Então, essas notícias estão num bloco europeu por uma questão de conveniência do roteiro, não porque a gente vai, sei lá, vai expressar o ponto de vista do colonizador apenas, que a gente vai defender o imperialismo no final do século XIX, início do século XX, algo do tipo. Não, é apenas por uma questão de conveniência do roteiro, como são relações entre a Alemanha e Namíbia, então, daria para colocar nos dois, ou Europa, ou um bloco europeu, ou um bloco africano. Então, acaba facilitando um pouco a nossa vida, então só fazer esse breve disclaimer. Então, vamos lá, meu caro Matias. Começando aí pelo anúncio. O ministro das Relações Exteriores da Alemanha, o rei Comas, disse que os eventos, na perspectiva de hoje, foram um genocídio, que, à luz da responsabilidade histórica e moral da Alemanha, pedimos perdão à Namíbia e aos descendentes das vítimas, e ele enfatizou que reivindicações legais de compensação não podem ser derivadas disso. Ele disse que quer apoiar a Namíbia e os descendentes com um gesto de reconhecimento, com um programa substancial de 1,1 bilhão de euros, para reconstrução e desenvolvimento. Isso é importante de colocar, esse foi o anúncio do rei Comas. Então, primeiro, a gente contextualizar esse anúncio, que é importante destacar que o que o governo alemão quer dizer, quer transparecer com esse discurso, é que, olha, pedimos desculpa pelo genocídio, ponto. E, sem relação direta com o genocídio, queremos oferecer um programa, um fundo, com 1,1 bilhão de euros. Ou seja, ele tenta colocar como coisas não vinculadas. Por quê? Porque, se a Alemanha reconhecer o genocídio na Namíbia e, por isso, falar, olha, vamos pagar uma indenização pelo genocídio, isso, primeiro, abre precedente para que outros países que foram do Império Colonial Alemão peçam indenizações. Segundo, abre um precedente para outros países que foram de outros impérios coloniais peçam indenizações. E aí, o caso que a gente sempre cita e sempre discute é que a Bélgica teria que dar o PIB de, sei lá, de um ano inteiro, no mínimo, para a República Democrática do Congo como indenização. E terceiro, no caso da Alemanha, ainda tem o precedente da Alemanha nazista, com países como Grécia e Polônia que, nos últimos anos, começaram a desejar um programa de indenizações pela ocupação e pelas mortes. Por quê? Porque a Alemanha pagou indenizações, ela pagou reparações, digamos, pela guerra como um todo, não especificamente pela ocupação. Então, por exemplo, a Iugoslávia recebeu parte do parque industrial alemão como pagamento de indenizações. Foi uma questão, é uma coisa bastante famosa, inclusive. A Iugoslávia teve um processo de industrialização muito acelerado no pós-segunda guerra, facilitado por essa transferência. E a Alemanha também paga indenização a Israel em nome do trabalho forçado dos judeus. Não é uma indenização pelas mortes, porque, até pela religião judaica, você não pode compensar, do ponto de vista pecuniário, uma vida. Então, as mortes não têm preço. Porém, o trabalho forçado que os judeus foram submetidos tem a indenização. E países que acabaram ficando de fora de compensações diretas, como Polônia e Grécia, a Grécia porque estava num período de guerra civil, a Polônia também estava ali num período de estruturação do seu novo governo, e depois fez parte ali do bloco soviético, do Pacto de Varsovia e tal. Então, a Alemanha tenta desvincular as coisas para evitar essa avalanche de precedentes e de demandas e de queixas similares. Então, é importante a gente já contextualizar o próprio anúncio do pedido de desculpas. Por exemplo, a Grécia pede mais de 200 bilhões de euros como indenização. E o governo Tsipras foi um dos que mais bateu nessa tecla, inclusive. Tem gente, e é uma acusação que faz até sentido, eu acho ela um pouco cínica demais, porque a Grécia, ela foi, de fato, ocupada e explorada durante a Segunda Guerra Mundial. Mas, tem gente que aponta que a Grécia começou a fazer essa demanda muito mais depois dela passar pela crise da dívida. Então, o que na verdade seria uma ferramenta da Grécia falar olha, vamos fazer o seguinte, Alemanha, você perdoe minha dívida em troca de compensações pela Segunda Guerra Mundial. Como eu disse, é uma acusação que faz sentido pelo timing, porém, acho que acaba sendo até um pouco cínica demais. E olha que eu sou um realista das relações internacionais. Então, eu entendo o cinismo, mas, no caso da Segunda Guerra Mundial, o buraco é sempre um pouquinho mais embaixo. Então, esse foi o anúncio. Agora, vamos contextualizar um pouquinho mais. A gente já falou aqui, em outras circunstâncias da Namíbia, quando a Alemanha começou a devolução dos restos mortais de milhares de Rereiro e Namáqua lá em 2018, em agosto de 2018. E a gente falou disso no programa naquela época. Então, o que acontece? São dois aspectos separados. O primeiro é o que hoje é a Namíbia era parte do Império Colonial Alemão, como o sudoeste africano alemão. Foi parte do Império Colonial Alemão desde 1884 até 1915. Lembrando que o Império Alemão chega um pouco, entre aspas, atrasado na corrida colonial porque não estava passando ainda por um processo de unificação nacional, a Guerra Franco-Prussiana, o Bismarck achava que era bobagem, e a Alemanha só entra na corrida colonial na década de 1880 por pressão, especialmente, de setores econômicos, e depois tem um grande impulso, em 1888, com o Kaiser Guilherme II, que queria construir um grande império marítimo, de dar inveja ao Império Britânico, com bases por todo o globo e tudo mais. E aí, nesse processo de dominação, então, o atual Namíbia, por mais ou menos ali 30 anos, até a Grande Guerra, vira parte do Império Colonial Alemão. nessa exploração, você vai ter como um processo muito similar ao que acontece em várias outras colônias dessa corrida pela África, do Scramble for Africa, então, que é a presença de tropas coloniais, ou seja, você ter oficiais alemães e soldados rasos conscritos das populações locais, você ter exploração dos recursos naturais, e a Namíbia tem um solo riquíssimo, de pedras preciosas, ouro, cobre, diamantes, diamantes, estão muito ricos na Namíbia também, então a Namíbia tem um solo riquíssimo, e a presença de um núcleo administrativo colonial europeu, também de um núcleo evangelizador, que aí, no caso da França, costumavam ser católicos, no caso de Alemanha e Reino Unido, costumavam ser protestantes. Então, assim, não houve uma migração em massa, uma colonização em massa na Namíbia, tanto que, assim, você teve, no pré-guerra, você tinha, mais ou menos ali, 14 a 15 mil alemães, numa população de, mais ou menos, 200 mil pessoas. Então, assim, você tinha 10% da presença colonial, sendo de europeus que compõem esses núcleos. No caso da África do Sul, não, por exemplo, a gente sempre fala que a África do Sul teve uma migração em massa de colonos e fazendeiros. E não é como as colônias americanas, que também passaram por um processo muito mais intenso de migração e colonização. A Argélia teve um grande processo de colonização por franceses. A Namíbia seguiu mais ou menos essa regra de vários outros países. Até nesse sentido, a gente sempre relembra de como o processo de independência da Argélia foi traumático para a França, porque você tinha também uma população muito grande de franco-argelinos nascidos ali e que tinham posses, enfim. Então, mexeu bastante na economia francesa por conta desses agentes coloniais. E, nesse processo da expansão do domínio alemão na atual Namíbia, você tem, primeiro, o levante das populações locais, que para os europeus vão ser, muitas vezes, os selvagens, as tribos. E lembrando que o processo imperialista europeu na África e isso é muito interessante de lembrar, quando você tem a Conferência de Berlim organizada pelo Bismarck a pedido português em 1885, a Conferência de Berlim ela implicitamente diz que não havia reconhecimento de uma autodeterminação africana, de uma autodeterminação nativa, o termo que eles usavam. Então, assim, basicamente, os colonizadores tinham todo o direito nos territórios que eles viessem a ocupar. Não haveria o precedente de uma autodeterminação nativa, com a única exceção, especialmente falando da África Negra. Claro, quando você pensa no norte da África, possas otomanas, o Egito, é diferente. mas a única exceção acabava sendo a Libéria, porque na prática ela era um protetorado dos Estados Unidos. Então, as populações nativas, elas, dependendo do império, dependendo da região, do contexto local, elas tanto vão ser assimiladas, e vão ser, então, por exemplo, no Senegal francês, a França vai buscar um processo de franco-unificação da população. O Senegal vai eleger deputados para o parlamento francês, ainda no começo do século XX. Na Alemanha, no Camarões, por exemplo, você vai ter o reconhecimento de algumas lideranças locais. Na Namíbia, não. Na Namíbia, eles eram vistos como selvagens, povos de uma região ali inóspita, e, principalmente, além dos levantes dessas populações contra a ocupação colonial, contra a chegada dos alemães, nós também vamos ter a questão das terras férteis. E isso é muito importante e se relaciona com o que a gente já falou sobre a África do Sul e sobre Zimbábue. Por quê? A Namíbia é um país extremamente grande, inclusive, a Namíbia era maior do que o próprio Império Alemão, quando você tem esse processo imperial, e a Namíbia, você tem uma parte razoável do país que é desértico. Então, você precisa priorizar, você acaba precisando explorar mais as terras férteis disponíveis em relação às regiões desérticas. E aí, você acaba tendo um choque. As terras férteis, elas estarão disponíveis para o colonizador ou para os nativos? Então, vamos expulsar os nativos. Os nativos não têm direitos, as terras são nossas e temos armas superiores, temos uma estratégia militar superior, e aí a própria expulsão dessas pessoas já é parte do genocídio, que é algo parecido com o que ocorre, por exemplo, na Argentina, que você tem expulsão dos indígenas para o deserto. Ah, não matei ninguém, só expulsei eles para uma região onde não tem comida, não tem água, então um clima inóspito e eles morreram de frio, fome e sede. Mas não matei ninguém. Então, a própria expulsão dessas pessoas das suas terras originais já é parte do genocídio, aí, novamente, essas pessoas não vão aceitar isso facilmente e teremos, então, um levante, e aí teremos o principal levante dos reireiros, que o então comandante das tropas coloniais, as Schutztrupp, ele pede por reforços alemães e aí nós temos um processo ali de repressão a essa rebelião que se torna um genocídio em larga escala com combates e mortes por fuzilamento, tomada de prisioneiros, tortura de prisioneiros, o uso de pessoas vivas ou de cadáveres para experimentos médicos, para experimentos antropológicos, em todo aquele discurso de buscar legitimar uma superioridade do homem branco, a inferioridade das populações nativas africanas, craniometria, todo esse tipo de coisa absurda do início do século XX do processo de eugenia. Então, com essas ações genocidas, nós temos num processo de mais ou menos quatro anos a morte de não apenas basicamente cem mil pessoas, porque assim, depois da Segunda Guerra Mundial, quando morrem sessenta milhões de pessoas, a gente ouve cem mil mortos e pensa, é um mês aqui no Brasil durante a pandemia, basicamente. um pouquinho mais. Só que, em relação a essas comunidades, Jereiros e Namáqua, a gente está falando de mais de 90% dessas populações. Foram populações que foram quase completamente exterminadas. Então, você tem um processo de indenização e aí muita gente fala, mas esse negócio de dívida histórica não faz sentido, porque faz muito tempo e aí tem que então indenizar todo mundo e aí a Itália, eu já ouvi por exemplo o argumento de que a Itália teria que indenizar a França por conta da conquista da Galia. Só que assim, primeiro, esse negócio foi ontem, estamos falando de início do século XX, segundo, estamos falando da exploração econômica dessas terras e dessas populações que renderam então frutos econômicos e ninguém aqui, nenhum dos nossos ouvintes, a gente tem vários argumentos pela indenização de genocídios e de processos de escravização. A gente pode usar argumentos éticos, a gente pode usar argumentos humanitários e a gente também pode usar argumentos liberais econômicos. Eu tenho certeza que nenhum dos nossos ouvintes gostaria de ter que trabalhar sob condições violentas 14 horas por dia, todo dia e sequer ser remunerado por isso, gerando uma riqueza que é acumulada por outra pessoa, gerando então um abismo socioeconômico entre essas duas comunidades. Se você colocar juros desde ali do começo do século passado, esse um bilhão até está pouco. Então, exatamente, eu inclusive acho também que um bilhão de euros aqui está pouco. É o que você falou, se botar juros, inflação, correção monetária e tal, está pouco. E só que tem mais um elemento, e claro que a gente está sendo aqui, acaba sendo até bastante bem resumido, e infelizmente a Namíbia, a gente não pode dizer que tem uma fronteira sobre o país, mas teremos um dia. Mas temos um sobre a Copa Africana de Nações. Sim, e temos um sobre a África do Sul, que vai dominar a Namíbia até 1990. E um sobre Camarões, que também fez parte do Império Colonial Alemão. Isso. Tem opções. Tem conversas paralelas. Pois é, porque assim, a Namíbia, os alemães perdem o controle da Namíbia com a Grande Guerra, depois ela se torna uma administração com mandato de Liga das Nações sob gestão sul-africana. E aí, só em 1990, a Namíbia vai ficar independente. A Namíbia está independente há menos tempo do que eu e o Matias temos de vida. E vários nossos ouvintes também. Então, e durante o governo sul-africano, toda a estrutura de apartheid, de segregação racial, de exploração das riquezas minerais, continuou. Então, também é importante colocar isso. E você tem fotos terríveis do genocídio e do domínio alemão na Namíbia. E aqui, eu quero fazer um ponto que é, a gente está falando do domínio alemão na Namíbia, mas o domínio alemão na Namíbia não foi excepcional no sentido que, ah, olha só, os alemães que fizeram isso. Não, todos os países fizeram isso. A gente está falando da Alemanha nesse momento porque a gente está falando da Namíbia. Mas a França também tem os seus crimes do período imperial, o Reino Unido, a gente sempre fala da Bélgica, Leopoldo II no colo do capeta e tudo mais. O da Bélgica trouxe um legado macabro para o continente porque foi a partir ali do Congo Belga, atual República Democrática do Congo, que foi introduzida a mutilação como punição no continente africano. Não existem registros dessa prática antes do domínio do rei Leopoldo ali no coração da África. E, finalmente, para colocar a cereja no bolo da desgraça, o genocídio na Namíbia vai ter um papel cultural muito importante durante o período nazista. Por quê? Eu fiz até um fio no Twitter na época que teve a notícia, no dia 28 de maio. Teve aí seus 3 mil curtidas. Agradeço todo mundo que leu e tal. Que é o seguinte, o genocídio na Namíbia foi visto na época não como um genocídio, não como... Foi visto na época como uma campanha militar, a glória imperial, a conquista dos povos inferiores. e essa suposta campanha militar foi liderada por um cara chamado Lothar von Trota, que era general. Ele vai para a reserva em 1910 e não luta na Grande Guerra. Ele não luta na Grande Guerra. No sudeste africano alemão, que é a atual Tanzânia, teve um outro general chamado Paul von Lettor Vorbeck, que ficou conhecido como Leão da África, porque ele foi o único comandante alemão na Grande Guerra que não foi derrotado. Ele conseguiu manter os britânicos e os portugueses afastados do controle da Tanzânia usando táticas de guerrilha. Tanto que ao final da Grande Guerra ele foi o único general alemão que pôde desfilar pelo portão de Brandemburgo, porque ele não foi derrotado. Então ele sai da Grande Guerra como um herói não apenas colonial, mas um herói nacional e que não foi derrotado. Quando os nazistas chegam ao poder no início da década de 30, eles vão olhar para esse Lettor Vorbeck e vão falar pô, esse cara a gente tem que usar ele como símbolo, a gente tem que usar ele na nossa propaganda como um grande herói nacional, como vamos fazer com Rindenburg também. E o que o Lettor Vorbeck fez? Peço que tapem os ouvidos das crianças, porque essa é muito boa para não falar o palavrão. Ele mandou Hitler se fuder. E isso não é figura de linguagem, tá? Não é metáfora, ele realmente mandou Hitler se fuder. Até porque se comparar a atuação dos dois na guerra, o Hitler foi um militar medíocre. É, ele era um qualquerzinho lá. E nisso, obviamente, ele vira inimigo do regime. Quem conta essa história, inclusive, se eu não me engano, é o sobrinho do Lettor Vorbeck, o primeiro que registrou essa história na época. E, obviamente, ele vira um inimigo do regime, passa a ser vigiado pelos nazistas. Os nazistas não tinham como matá-lo, como se livrar dele, mas ele passa a ser tratado como um párea. Então, o que que os nazistas vão fazer? Vão pegar o Von Trota, que lutou na Namíbia, e vão passar a elevar ele como herói, até para eclipsar o crítico do Hitler e falar, olha só, as conquistas alemãs, as campanhas alemãs. E alguns setores que apoiaram a ascensão nazista defendiam uma retomada do Império Colonial, especialmente os monarquistas. Um dos grandes fiadores da chegada de Hitler ao poder era o herdeiro do trono, o príncipe herdeiro Guilherme, que várias vezes aparece em eventos nazistas, com a braçadeira, com a suástica, e os monarquistas defendiam uma retomada das glórias coloniais. O Hitler não estava preocupado com isso, mas para agradar esses setores, ele inclusive vai pegar, então vai louvar o Von Trota, louvar a campanha na Namíbia. Então você tem uma ligação até indireta do extermínio das populações nativas da Namíbia com o extermínio de judeus no holocausto. A ideia de conquistas militares, glórias militares, a superioridade alemã e o direito então de exterminar as populações entre aspas inferiores que ficassem na frente, que ficassem em oposição a esse povo superior, supostamente superior. Então o genocídio alemão na Namíbia ele não apenas é um dos primeiros genocídios tipificados dessa maneira, como ele vai ter uma ligação na justificação ideológica do holocausto e também na expertise logística, já que, como a gente já mencionou aqui também, esses conflitos no sul da África, como as guerras dos boeres, o genocídio na Namíbia e outros eventos na região, foram a introdução dos campos de concentração modernos como conhecemos, não apenas campos de prisioneiros, mas campos de concentração com mão de obra escravizada, guerra, então, os guerreiros sobreviventes, eles vão, ah, vocês sobreviveram à guerra, então podem ficar nas suas terras férteis, e não, eles foram submetidos a trabalhos forçados na mineração, então é por isso que você falar numa reparação, numa indenização, eu não gosto muito do termo reparação, inclusive, eu prefiro o termo indenização, porque é para explicitar que aquelas populações, elas não foram apenas vítimas de um processo extremamente violento, elas também foram exploradas economicamente, o que rendeu frutos para o dominador, então parte da riqueza que hoje está na Bélgica, ela não foi gerada por trabalhadores belgas, ou por inventores belgas, ela foi gerada por pessoas originadas do Congo que foram submetidas a regimes desumanos de trabalho e de exploração e não tiveram direito à vida, à integridade física, ao reconhecimento delas como cidadãos e ao fruto do seu próprio trabalho, então não é apenas ah, olha lá, os africanos fazendo de vítimas vitimismo ou então alguma bobagem dessas, não, é uma situação bastante clara e concreta de uma exploração que rende frutos e que novamente foi ontem, a gente não está falando de Júlio César tomando a galha dois mil anos atrás, a gente está falando de sociedades que foram criadas ontem, acho improvável que hoje existam ainda sobreviventes, porque já faz muito tempo, já faz cento e vinte anos, então não é nem provável, é garantido, mas quando a Namíbia se torna independente em 1990, eu tenho certeza que naquele momento devia ter pelo menos um ou outro ancião ali com seus cem anos de idade que foi um sobrevivente desses atos, então assim, o estado da Namíbia foi criado quando você provavelmente ainda tinha sobreviventes desses atos de violência, então é por isso que discutir uma eventual indenização é justo também, e aí vários ouvintes podem estar se perguntando a mesma coisa que vários deles nos perguntaram no Twitter, por que a Alemanha decidiu fazer isso agora? E aí nós temos algumas possíveis explicações, a primeira é pressão da própria Namíbia, o próprio governo da Namíbia, as pessoas dessas comunidades, líderes dessas comunidades, pressionaram nas últimas três décadas pelo reconhecimento desses crimes, então eles não ficaram lá sentados olhando para o céu, não, eles pressionaram e exigiram e defenderam o reconhecimento desses crimes, reconhecimento da sua própria história. Segundo, a Alemanha, é importante destacar isso, porque isso é algo muito valioso, a Alemanha é um país que tem muito o debate da culpa coletiva e da memória coletiva e no caso da sociedade alemã, você tem sempre a questão de frisar desde os livros escolares os abusos do nazismo, os abusos legitimados por visões racistas e nacionalistas chauvinistas de mundo, então a Alemanha é um país que busca cultivar essa responsabilidade, tanto que repito, paga indenizações para Israel até hoje, tá? E terceiro, novamente, aí, a gente está falando de cinismo, aí entra o cínico, a Namíbia é um país que, como a gente já falou, tem um solo riquíssimo, riquíssimo, então, todo mundo vai querer ter boas relações com a Namíbia, até buscando oportunidades de negócio. Lembrando que foi uma das primeiras frentes abertas pelo governo Lula em 2003, que ele até fez aquele comentário inapropriado, dizendo que a Namíbia nem parecia a África. Isso, inclusive, uma coisa que a gente já destacou aqui algumas vezes, é como a Marinha da Namíbia tem uma parceria muito forte com a Marinha brasileira, porque são as águas do Atlântico Sul, e vários dos navios da Marinha da Namíbia são de origem brasileira, e os oficiais da Marinha da Namíbia são formados aqui no Brasil, porque, entre aspas, não compensa a Namíbia criar uma academia militar própria para um país ainda se estabelecendo, enfim, não tem uma Marinha tão grande assim, colando aqui no Google a Marinha da Namíbia tem apenas 1.200 militares, então, sei lá, tem torcida de time pequeno que é maior que isso, então, eles são treinados aqui, até por partilharem, repito, essas águas do Atlântico Sul, então, é o que você falou, todo mundo vai querer falar, pô, Namíbia tem oportunidades boas, mineração, tal, então, a Alemanha, talvez, para ter uma posição melhor nesse jogo econômico, tem que passar pela redenção dos problemas passados nesse relacionamento, então, é mais ou menos o seguinte, não consigo nem pensar num paralelo, mas, se um ouvinte nosso quiser ter como sócio alguém que eles sabem que é capaz, mas que eles têm um problema pessoal no passado, ele provavelmente vai ter que falar, ó, então, aquela vez lá que a gente brigou, tal, desculpa, tal, faz as pazes e aí vocês vão poder fazer negócios, ou não também, mas, a questão é que também tem essa importância econômica da Namíbia, que é um país com muitas oportunidades econômicas ainda não exploradas, e, novamente, é o que você falou, um bilhão de euros é troco, nessa brincadeira, tá, acho que a Alemanha deve multiplicar isso daí pelo menos por cinco, então, se vão, não sei, até pelo menos do precedente e tal, mas, acho que conseguimos explicar relativamente bem o que, o que se passa em relação, nas relações Alemanha-Namíbia. Até porque, Felipe, mesmo com a crise do ano passado, a Alemanha fechou com um PIB de 3,332 trilhões de euros. Pois é, então, né, dá pra, acho que dava pra colaborar um pouquinho mais, né, mas, quem sou eu, quem sou eu pra falar o que, o, o que os outros devem fazer, né, mas, tô falando. E aí, a gente continua na Alemanha, meu caro Matias, já que, é, o jornal alemão, o Sudóite Zeitung, que a gente já comentou aqui uma vez, e uma vez eu falei que era um jornal regional do sul da Alemanha, e o pessoal ficou pé da vida comigo, com razão, tá, foi um erro meu, tá, só pra deixar claro, é, porque é um jornal, de fato, de presença nacional, um dos maiores jornais da Alemanha, eu falei bobagem naquela ocasião, mas, o Sudóite Zeitung, eles publicaram, né, aí, documentos e, 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 provas, é, constrangedoras, porquê, eles mostraram que o serviço de inteligência da Dinamarca, que é o Forsvarets, sei lá o que, eu não vou tentar pronunciar isso, é, só pra o nosso ouvinte poder rir da minha cara, Efterningsenester, sei lá, o F.E., a CIA da Dinamarca, a ABIN da Dinamarca, tá, contribuiu, colaborou, para que, os Estados Unidos, pudessem, espionar, lideranças, europeias, e da OTAN, vamos lembrar, que, em 2013, né, naquele escândalo do Snowden, o Snowden jogou, né, para o público, que os Estados Unidos espionava, ah, governos considerados aliados, como Brasil, Alemanha, ah, França, e, e a gente vai falar, a gente vai voltar a falar do Snowden, nesse bloco. E essa espionagem incluía, né, por exemplo, os telefones pessoais, da Merkel, e da Dilma. E agora, as informações que foram reveladas, é que, essa espionagem, não apenas, não parou, né, porque na época, Obama falou, pô, galera, foi mal, tá, não vamos mais fazer isso, foi mal, tá, se são aliados, a gente é tudo amigo. Essa espionagem, não apenas, não parou, mas, teve auxílio, da Dinamarca, no caso europeu, tá, e com, uma piora, o serviço secreto, dinamarquês, ajudou os Estados Unidos, a espionar, o próprio governo, dinamarquês, o que não faz, absolutamente, nenhum sentido, porque um serviço, de inteligência, serve para, evitar, esse tipo de coisa, não para colaborar, entendeu, é você ter um goleiro, falando para o atacante, do time adversário, ó, chuta aqui, que eu não vou na bola, hein, ó, vai lá, chuta, que eu não vou na bola, só, só meter o gol, e isso, obviamente, essas revelações, obviamente, geraram, mais um constrangimento, a Merkel, e o Macron, assinaram, né, uma nota conjunta, dizendo que não é aceito, não é um comportamento, aceitável entre aliados, muito menos entre aliados, e sócios europeus, né, ou seja, o comportamento dos Estados Unidos, não é aceitável, mas o da Dinamarca, é pior ainda, tá, porque a Dinamarca, faz parte da União Europeia, é parceiro, né, é, 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 europeus, europeus, tivemos também, uma, uma matéria, tá, no canal de televisão público dinamarquês, o Danmarks Radio, tá, DR, que repercute essa matéria, mostra documentos, tá, mostra o que, o NSA, dos Estados Unidos, teve acesso, como ligações telefônicas, atividades na internet, serviços de mensagens e tal, é, enfim, não assistiu o programa, tá, vou, vou depois procurar no YouTube, se tem, se tiver em inglês, pelo menos, tal, porque em dinamarquês vai ser difícil. Ah, o governo norueguês pediu, pediu não, né, convocou o embaixador dos Estados Unidos em Oslo, para emitir um protesto oficial, já que o governo dos Estados Unidos, também espionou a Noruega, a Noruega não faz parte da União Europeia, mas faz parte da OTAN, tá, vamos, é, só para contextualizar, né, e, dizendo que aquilo lá é inaceitável e desnecessário, considerando que Noruega e Estados Unidos sempre cooperaram, então, aquela coisa, né, pô, por que você está me espionando, cara, gente aliada, só você vir aqui, perguntar, tal, né, sentar aqui, chamar para tomar um café, tal, mas não, né, você não me trata como amigo, né, você não, aí, bota o poderoso chefão falando isso, né, então, é mais um novo escândalo, sobre essa questão da espionagem, porque não é apenas, que os Estados Unidos espionam seus aliados, é, os Estados Unidos continuou espionando seus aliados, mesmo depois, de pedir desculpas, e com envolvimento da agência de inteligência da Dinamarca, que, diria o finado Fernando Vanucci, é logo ali, né, pensando no caso alemão, inclusive, assim, falando sério, eu não, não tenho conhecimento técnico suficiente para cravar isso, mas eu desconfio que, inclusive, deve ter alguma coisa com logística, sei lá, o uso de antenas, por exemplo, né, então, ó, pessoal, aqui, a gente vai instalar uma anteninha aqui em Copenhague e tal, tudo bem, pá, tal, a gente quer dar, ela vai ficar meio virada para Berlim e tal, mas vocês não ligam não, tá, então, eu imagino até que tem isso, porque, né, Dinamarca está próxima de Alemanha, de Noruega e tal, então, é, é, é uma complicação daquele escândalo anterior, eu quero saber o que que os caras têm, assim, de tanto interesse no celular pessoal da Merkel, porque ela não me parece o tipo de gente que, sei lá, que fica, é, é, muito tempo no celular, falando coisas com o provendedor, eu acho que ela manda telegrama ainda, tem jeito, é, não, eu tenho certeza que a Merkel deve ser aquela pessoa que, tipo, manda um, manda um WhatsApp para ela, falando, ah, ah, primeiro menino, chanceler, ah, o que faremos sobre o orçamento a ela? Amanhã no meu gabinete, nove da manhã, entendeu? ela não, entendeu, sabe, tipo, a gente vai resolver isso, é, é, entendeu? chanceler, o que devemos colocar no cardápio, da recepção ao presidente russo, eu só não quero o Carpaccio, é isso, é, não acredito que, ela não me parece ter o perfil que fica muito tempo aí no, no celuloso, ah, e também em relação aí, a Europa como um todo, né, ao G7, e União Europeia, e aquela ideia de imposto global sobre grandes empresas, tal, ah, a gente não vai falar disso agora, porque vai ser o tema da coluna da professora Vivian, mais pra frente, tá, então agora a gente vai começar o nosso giro pela Europa, e que vai ser um giro mesmo, tá, ah, você tem mais alguma coisa, meu caro Matiz, aí, sobre espionagem e tal, você, não, sigamos, até porque vamos falar um pouco mais de espionagem também, né, pra começar, né, a gente aproveita que tá na Alemanha, agora no dia 6, teremos eleições para o Landtag, né, o parlamento regional, de Saxonia-Anhalt, tá, o governo atual é, né, o partido com marcadeiras, é a CDU, e na Saxonia-Anhalt, né, nós temos, como segunda maior bancada, o alternativa para a Alemanha, né, que é o partido de extrema direita do parlamento alemão, então, é interessante ver como é que vai ser o desempenho deles, né, num estado onde eles já são bastante fortes, a coalizão de governo é formada por CDU, Partido Social Democrata, e os Verdes, né, ou seja, a coalizão Quênia, verde, vermelho e preto, então, o principal, como eu disse, é ver como é que vai ser o desempenho aí, da alternativa para a Alemanha, que, né, segundo algumas pesquisas, não está tão longe assim da CDU, mas, existe, né, aquele compromisso entre os partidos, de ninguém fazer coalizões, com a alternativa para a Alemanha, da Alemanha, a gente vai, por terra, para a Belarus, por quê? Porque não dá para ir por ar. Exatamente, e porque o que estava faltando no mundo, sabe, assim, a gente tem o programa Exato Deserba há seis anos, então, a gente já falou de muita coisa curiosa, diferente, até bizarra aqui, mas a gente ainda não tinha falado, meu caro Matias, de pirataria aérea, e o nosso, né, Alexander Lukashenko, ditador de Belarus, nos proporcionou, né, agora um episódio de pirataria aérea, para a gente poder falar, né, começando aí, pelos fatos, né, o voo FR 4978, da empresa irlandesa Ryanair, estava viajando de Atenas, capital da Grécia, para Vilnius, capital da Lituânia, né, se o nosso ouvinte olhar ali no mapa, ele vai ver que, se você traçar uma linha reta, só passa por território de Belarus, aliás, fica aqui um desafio, para o BuzzFeed, para o Testes Idiotas, de fazer um quiz, cidade grega ou lituana, porque, tem umas que é, você quebra a cabeça, é muito parecida a pronúncia, você está, então, dizendo que os testes do BuzzFeed são idiotas? Não, é que tem uma página no Instagram, que chama Testes Idiotas, tá, então, você está dizendo que os testes do BuzzFeed, são científicos, olha, dá para se pautar por muita coisa, pois é, eu, eu fiz o teste de, quem era eu na CPI, e deu o Kátia Motocerra, para mim, deu, quem é você nos comentários, da Juliana Paz, para mim, deu o Ícaro Silva, eu, eu acho que, eu acho que eu não conheço ele, ele faz o Skunk, no, no filme do Planet Ramp, que é o, Straight Outta Compton, brasileiro, e, então, aí, o avião da Ryanair, né, estava aí, indo de Atenas para Vilnius, e aí, ainda, em espaço aéreo, de Bela Ruz, começou uma fusarca no avião, tá, começou ali uma confusão, o voo transportava, cerca de 170 pessoas, e aí, quatro homens, começaram essa confusão, dizendo que teria uma bomba a bordo, tá, o avião emitiu uma alerta, e o, o aeroporto de Minsk, enviou um caça, um MiG-29, para interceptar o avião, e escoltá-lo, até o pouso, tá, lembrando que Bela Ruz, faz fronteira com a Lituânia, está na rota, é, da Grécia, né, e aí, todo mundo teve que descer, todo mundo passou por raio-x, cachorros cheiraram ali, as bagagens, tá, nesse meio tempo, o governo de Bela Ruz, é, notificou que recebeu um ultimato do Hamas, tá, em inglês, dizendo, nós, soldados do Hamas, exigimos que Israel, cesse o fogo na faixa de Gaza, exigimos que a União Europeia, renuncia ao seu apoio a Israel nessa guerra, e aí, os passageiros foram retornados ao avião, decolou rumo à Lituânia, com ali, mais ou menos, umas nove horas, de atraso, e o avião decolou, meu caro Matias, com seis assentos a menos, ficaram em Minsk, os quatro que armaram a confusão, e o blogueiro jornalista de Bela Ruz, Roman Protasevich, e a sua namorada, a russa Sofia Sapega. Então, assim, esses foram os fatos, basicamente. O avião chegou em Vilnius, na Lituânia, todo mundo desceu, todo mundo pegou sua mala, foi pra casa, foi pro hotel, foi tomar banho, e tal. Esses são os fatos. Vamos lá, então, o que que, o que que tá faltando nessa história? Primeiro, tá faltando uma trilha sonora ruim, e o Steven Seagal. pra ser um filme de segunda categoria. Porque, vamos lá, qual seria o sentido do Hamas colocar uma bomba no avião logo depois de um cessar-fogo em Gaza? Mais ainda, por que o Hamas faria um ataque a uma empresa irlandesa, ou a uma rota Atenas-Lituânia? Por que o Hamas emitiria um ultimato em inglês e para Minsk? Assim, ele estava acompanhando a trajetória do avião, falou, chegou na Bela Rus, manda um e-mail pra eles. E assim, eu falo em inglês porque o Hamas normalmente faz seus comunicados em árabe. eles têm comunicação em inglês, mas a maioria das comunicações são em primeiro lugar em árabe. O Hamas, obviamente, negou qualquer envolvimento. Teve que ver um porta-voz do Hamas falando, olha, a gente não tem nada a ver com essa confusão aí. Até porque a gente está com uma asteta maior pra resolver. Pois é, e assim, que eu me lembro, o Hamas nunca pôs uma bomba no avião. Por exemplo, o Gadaf botou bomba em avião. O Hamas, que eu me lembro, não teve nenhum episódio desse tipo. Então, aí, a segunda pergunta. Por que? Quem seriam essas quatro pessoas que não seguiram o voo? Seriam terroristas do Hamas que se abrigaram em Belarus. Belarus iria abrigar os integrantes do Hamas, sendo que 1% da população israelense tem origem em Belarus, sendo que a comunidade judaica em Belarus é enorme, sendo que israelenses vão para Belarus todo ano para visitar locais ligados ao Holocausto e bielorussos vão para Israel visitar locais ligados à religião ortodoxa e Belarus é uma das nacionalidades com mais justos entre as nações, ou seja, pessoas que salvaram vidas de judeus durante a perseguição nazista? Então, assim, Belarus é uma aliada do Hamas? Não, continua não fazendo sentido. Então, assim, o que aconteceu? Vamos parar aqui com suspense. Eram quatro agentes do serviço secreto de Belarus, a KGB, que mantém esse nome, que criaram uma fusarca falsa para forçar o pouso do avião para capturar o opositor do Lukashenko e a sua namorada, criar essa trama do Hamas aí para fazer uma cortina de fumaça tosca, desculpa, novamente, parece roteiro de filme ruim, e pegaram o cara, a namorada, segundo relatos, ele entrou em desespero, ele disse que iriam matá-lo, que iriam executá-lo em Belarus e tudo mais. Então, assim, é um caso de pirataria aérea, é um país, é um grupo, um país, falando, olha, esse avião aí, a gente vai desviar ele para cá, por quê? Porque a gente quer, porque a gente quer pegar alguém que está lá dentro. Aí, vamos falar aqui de algumas questões das consequências, do discurso de Belarus para justificar suas ações e tal. Uma delas que eu acho interessante a gente falar, é que existe esse mito perpetuado por Hollywood, de que se um avião for dominado por terroristas ou tiver uma bomba, um caça da Força Aérea pode abater esse avião. Não existe lei que autorize isso, nunca existiu um abate preemptivo, isso acabou ganhando muita força no 11 de setembro, porque o quarto avião, que foi dominado por terroristas, muito provavelmente os passageiros lutaram pelo domínio do avião, o avião veio a cair. É o United 93, né? Isso, que tem vários filmes, Mium, particularmente bom também, tô crítico de cinema hoje. E tem história de que o governo dos Estados Unidos autorizaria o abate, enfim, mas assim, não tem isso, diabo, é aceitável matar o refém, então foi o MiG-29 da Força Aérea de Belarus para obrigar o avião a cumprir. Muito provavelmente o piloto e os tripulantes ficaram em pânico ao ver um MiG-29 ali colado no avião, mas isso não existe. Todo avião civil que foi abatido por militares foi via um incidente, não foi falando ó, o avião era terrorista, a gente abateu, né? Ou foi pensando que era um avião militar, como o caso do Green Air Line 007, teve o caso do avião iraniano abatido pela Força Aérea dos Estados Unidos também, recentemente teve o avião ucraniano abatido em Teherã, mas nunca é, ah não, o avião tinha terroristas, a gente abateu o avião. Isso daí é lenda de Hollywood e acaba, né, afetando as pessoas. Aí, a segunda questão é que o governo de Belarus, o Lukashenko, eu acho que ele pensou muito com o fígado nessa história toda. Por quê? Porque assim, ele capturou um jornalista de aí seus 26 anos, porque é opositor, porque ele publicou coisas contra o governo, ele estava na Grécia, inclusive, como ali parte de um evento de oposição, ele auxilia a Svetlana, né, a líder da oposição de Belarus, que está na Lituânia. Ele estava voltando para a Lituânia justamente por conta disso, né, além da Svetlana, tem diversos opositores que moram no país vizinho, assim como na Polônia também. A gente fala Svetlana não porque a gente é íntimo, mas porque o sobrenome dela é muito difícil. E não é a Svetlana Alexevich, que é autora dos livros sobre Chernobyl, o fim do homem soviético e tudo mais. Prêmio Nobel, inclusive. Prêmio Nobel, inclusive, bem lembrado. Se bem que, cara, agora é o seguinte, o Vargas Lúcia tem Nobel, então desvalorizou. De novo aquela conversa, né, de dar prêmio Nobel para pessoas vivas. Mas por que eu disse que ele pensou meio que o fígado? Porque assim, a não ser que esse cara, esse Protassovich de 26 anos, seja, ele tenha, assim, informações e conhecimentos extremamente secretos e sensíveis, Bela Rusa vai pagar um preço muito alto por ter capturado esse cara. Por quê? Porque, e aí também é importante fazer uma crítica, no início dessa operação maluca, as autoridades europeias foram completamente bundonas, tá? A comissária de transporte, por exemplo, a Dina Wallen, ela postou na rede social que a decolagem do avião em Minsk era ótima notícia para todos. A Rianer celebrou que nada foi encontrado, né? Então, assim, tava todo mundo falando de, basicamente, um sequestro de um avião por um estado como, ó, né, pô, foi, parou numa blitz, né? Só depois, quando caiu a ficha do absurdo que era tudo isso, que começaram a, primeiro, notas mais sérias, dizendo que era um risco, que foi um ato absurdo, um ato ilegal, e, principalmente, aí vem uma questão interessante, as autoridades europeias baniram o uso do espaço aéreo de Belarus e o uso de aeroportos da União Europeia por empresas belorussas, como a principal é a Bela Via, né? E por que isso é interessante? porque, como você até mencionou antes, né, se a gente olhar no mapa, Belarus está bem ali no meio, então tem um monte de voo que passa pelo espaço aéreo de Belarus e, consequentemente, tem que pagar, tá? Você, as tarifas, quando você compra lá a passagem aérea, né, tem lá o preço, tarifas e tal, uma parte dessas tarifas, inclusive, é para pagar pelo espaço aéreo dos países, inclusive na União Europeia tem até o acordo pela questão da poluição, né, porque o avião polui, a gente não está acostumado a pensar nisso, porque ele não emite fumaça preta, mas o avião polui, então, quando um avião passa pelo meu espaço aéreo, mesmo que ele não pouse no meu solo, ele paga para passar, e agora, o espaço aéreo de Belarus, todas as rotas estão agora contornando o espaço aéreo, vai deixar os voos mais longos, mais caros, só que Belarus não vai receber nada, e também vai aumentar o isolamento de Belarus, porque, assim, mesmo com toda essa crise política, você ainda podia, sei lá, você estava em Minsk, ia lá, entrava no site da Bela Via, ou ia lá no guichê, e comprava uma passagem para, sei lá, para Amsterdã, e aí, de Amsterdã, você pegava um voo para a KLM para outro lugar, enfim, agora não, agora se alguém quiser sair de Belarus para a União Europeia, vai ter que ser a pé, a pé não, de trem, carro, ônibus, pode ser a pé também, então, e outra consequência, até para pressionar, para ficar perto do seu aliado, foi que a Rússia, agora, também não autorizou que voos que estavam decolando de Viena, fossem para a Rússia, porque não autorizou a mudança de rota, dizendo, não, vocês têm que ir pela rota planejada, ah, não, mas a rota planejada passa por Belarus, dane-se, tem que passar por ali, e com isso, a Rússia também recusou aviões europeus de entrarem no seu espaço aéreo, então, quando eu disse que ele pensou um pouco com o fígado, é porque é um prejuízo econômico muito grande, e aumenta ainda mais a dependência de Belarus em relação à Rússia, porque agora, o site da Bela Vida, Vida deve ser só Minsk e Moscou, é o que sobrou, eu acho. É, mas acaba sendo também, Moscou é o último fiador, né, do Lukashenko. Sim, e só que aumenta a dependência. E assim, não acho que ele tenha tomado essa decisão sozinho. É, imagino que não. Uma questão de opinião, não de fato. E aí, o jornalista falou que ele sentiu que ele já estava sendo vigiado desde Atenas e tal, e aí o governo de Belarus usou uma justificativa meio esquisita, né, tipo, dois errados fazem um certo. Não esquisita, né, mas, enfim, foi citar o episódio do avião do Evo Morales, né. Isso, é que, na ocasião, foi em 2013, né, o Evo estava numa conferência de países exportadores de gás e numa entrevista à televisão estatal RT, ele disse que estava predisposto a oferecer asilo político ao Edward Snowden e por conta dessas declarações forçaram que o avião que fazia a rota de volta a La Paz pousasse em Viena, né, para ver se o Snowden estava presente no avião, né, e, inclusive, isso gerou uma crise diplomática, né, com parte dos países da comunidade europeia, porque muitos também recusaram aceder o espaço aéreo para a aeronave que transportava o presidente boliviano e o próprio secretário-geral da ONU na ocasião, o Ban Ki-moon, declarou, né, que uma aeronave que transporta um chefe de Estado, ela tem imunidade e é inviolável, né. Isso, então, e aí a Bela Russo meio que falou, ó, fizeram a mesma coisa antes e tal, tem um outro episódio que eu só vou citar para os meus ouvintes, quem se interessar, dá uma procurada, porque senão a gente vai se alongar demais, que foi uma das grandes burradas internacionais do governo Reagan, foi em 1985 quando ele usou caças da Marinha dos Estados Unidos para forçar o pouso de um avião da Jeep T-Air na Itália, porque carregava líderes palestinos e a Itália não cooperou, inclusive a Itália chegou, né, tropas italianas e comandos dos Estados Unidos ficaram apontando armas um para o outro, né, então é aquela coisa que uma desinteligência qualquer ali poderia ter resultado um problema maior. Então, assim, ah, vocês estão criticando a Bela Rusa, mas teve o avião do Evo, os Estados Unidos já fez isso e tal, mas, assim, não é aceitável em nenhuma circunstância. E só um detalhe, Felipe, que eu deixei passar batido, de que um bloco de sete países latino-americanos se posicionou contra essa questão do Evo na época e o Brasil não estava entre eles. E, assim, começando, né, a gente a concluir, pra mim, a principal questão é que, assim, a não ser que esse cara, repito, eu acho isso muito improvável, mas a não ser que esse cara tenha conhecimentos muito específicos, seja o grande articulador da oposição, aí falaram que ele teria ligação com os neonazistas do batalhão Azov, na Ucrânia e tal. É, surgiram fake news nesse sentido, né? É um preço muito alto se pagar por um jornalista opositor, então acho que provavelmente o cara deve ter escrito algum texto, sei lá, dizendo que o Lukashenko é broxa, e aí ele ficou pé da vida e falou, vou capturar aqui esse cara de qualquer jeito e agora ter um custo econômico. Inclusive, sobre toda essa questão de espaço aéreo, poder você forçar ou não o pouso de um avião e tal, a gente sempre referenda o Aviões e Músicas do nosso querido Lito Souza, que agora inclusive é global também, e ele, salvo engano, já fez vídeos sobre esse episódio, recentemente ele tweetou sobre o novo Concorde, já que o voo supersônico civil vai voltar, e ele que já fez um vídeo inclusive especialmente para um comentário burro meu, quando a gente falou da renovação da Força Aérea Suíça e eu fiz um comentário completamente burro e ele fez um vídeo muito educado, explicando e corrigindo, sem me chamar de burro, e não estou sendo irônico, porque se eu falei uma bobagem, ele foi lá muito educado, muito cortês e explicou como que era a questão, então a gente sempre referenda o Aviões e Músicas, vocês podem tranquilamente dar lá uma olhada no canal dele, no podcast dele, que tenho quase certeza que ele já deve ter abordado esse tema. Ainda em Belarus, com outras duas notícias, uma delas é que não recomendo que busquem as imagens, mas o preso Stepan Latipov, que é opositor ao governo, ele se considera um preso político, ele, no seu julgamento, no dia 1º de junho, ele tentou cometer suicídio durante o julgamento, tem imagens, ele pegou uma caneta numa mesa e furou a própria garganta com a caneta, porém ele foi atendido rapidamente, foi levado num hospital e sobreviveu, está bem. E a outra notícia que a Wanderleia, a Ursula Wanderleien, que a gente brinca que é a Wanderleia, ela disse que a União Europeia está comprometida em investir 3 bilhões de euros para a modernização de Belarus para facilitar a sua transição para a democracia. Por mais que a gente tire sarro do Lukashenko e considere ele um ditador, e a gente já explicou mais a fundo a questão de Belarus em outros programas anteriores, mas assim, também não é basicamente subornando o país ou os setores econômicos que as coisas se resolvem também. Claro, pode resolver assim, mas teoricamente não deveria. E aí a gente sai de Belarus, vamos primeiro para a Rússia, ali do lado, com amor, alguns russos diriam que a gente continua na Rússia, mas primeiro, anúncio no dia 25 de maio que Joe Biden e Vladimir Putin vão se encontrar no dia 16 de junho em Genebra, na Suíça. Vão discutir cara a cara as relações entre os dois estados. Eu vou adorar o suco na Fox News, dizendo que eles foram lá para discutir a propina na Ucrânia e tudo mais, e o filho dele e tudo mais. Brincadeiras à parte, está aí o anúncio. O governo russo também anunciou uma expansão da sua infraestrutura militar, especialmente no território russo-europeu, com a construção de mais 20 bases militares e unidades militares. É interessante comentar que o que foi anunciado foi uma expansão da infraestrutura militar russa, não uma expansão das forças armadas russas. Então, muito provavelmente, estamos falando aqui do deslocamento de forças de regiões centrais e orientais da Rússia para a sua porção europeia. Talvez aí, pensando no eventual concretude do tratado de união com o Belarus. também na Rússia, o Senado aprovou as novas leis eleitorais que vão proibir qualquer pessoa ou uma pessoa filiada a uma organização acusados de extremismo de disputarem as eleições. Dentre as organizações extremistas estão grupos racistas, terroristas, a Fundação Anticorrupção do Navalny e também, como a gente comentou um tempo atrás, as testemunhas de Jeová. As testemunhas de Jeová são consideradas extremistas pelo governo russo por um motivo que costuma gerar, inclusive, alguns conflitos também em outros países, que é o fato de que a testemunha de Jeová não aceita o serviço militar obrigatório. Se colocam como objetores conscientes e não aceitam fazer, muitas vezes, os juramentos à bandeira. Depende, claro, e nós temos muitos ouvintes que são TJs, podem até fazer comentários mais precisos, mas, em linhas gerais, as testemunhas de Jeová não aceitam o serviço militar, o serviço militar na Rússia que é obrigatório. E, por isso, eles são considerados extremistas por serem considerados antipatrióticos, antinacionais, por colocarem a sua filiação religiosa acima da sua filiação nacional. E, também envolvendo a Rússia, nós tivemos o episódio em que a Casa Branca acusa grupos, hackers russos, de mais um cyber-ataque e agora contra as unidades do frigorífico JBS nos Estados Unidos. o JBS aqui do Brasil, os irmãos Batista e todo, né? Do Lulinha? Exatamente, a Friboa é do Lulinha. Tinha esquecido. Então, a Rússia fez ataque-requer contra o Lulinha, mas, né? Mano, eu tinha até esquecido dessa fake news do Lulinha. E foi uma das primeiras. Que fique bem claro, é uma fake news que eu estava ironizando, né? Vai que alguém acredite. Teve até a história de que quando a Polícia Federal investigou um dos irmãos Batista, interrogou um dos irmãos Batista, eles perguntaram se o Lulinha tinha envolvimento, teve até uma parada assim. Sim. Nossa, tinha até esquecido. Mas, então, tá aí, a Rússia hackeou as fábricas do Lulinha nos Estados Unidos e derrubou as operações na Austrália, Canadá e Estados Unidos pedindo aí uma handsomware, né? Ou seja, eu invadi o seu sistema, eu travei tudo, eu só vou destravar se você me pagar. E nesse sentido foi confirmado que o Colonial Pipeline, aquele oleoduto que foi tomado por ataque cibernético e paralisou um monte de postos de gasolina nos Estados Unidos, pagou o resgate de 4,4 milhões de dólares. Então, foi revelado que pagaram o resgate. Da Rússia, a gente continua no antigo Império Russo, vamos até a Finlândia, já que, cara, é bizarro, né? A gente não faz, é muito, o Império Russo era muito gigantesco. Antes que nós ouvimos falando, não tô nem falando da União Soviética, tô falando do Império Russo, porque o Império Russo era a União Soviética mais pedaço da Polônia, mais Finlândia. Lituânia. E aí, a cidade de Oulu, na Finlândia, Aí outro Buzzfeed, né? Cidade finlandesa ou Havaiana? Não, mas tem muito mais K na Finlândia. Ah, não sei, tem umas cidades havaianas que é K-I, assim, numa sequência que parece que é um gato andando no teclado. A cidade finlandesa de Oulu foi escolhida como a capital cultural europeia para 2026. Isso quer dizer, então, que projetos da região vão receber investimentos, festivais de arte e de cultura europeus serão realizados nessa cidade. Se a Embaixada finlandesa quiser que a gente cubra em loco, a gente aceita de bom grado. Aceito de muito bom grado, aceito inclusive ir no... Eu aceito ir no inverno, inclusive. Também, para mim, tanto faz. É só mandar as passagens de hospedagem, tá lindo. Ver uma aurora boreal, dar uma maçã para uma rena. Eu não vou andar em trenó de rena porque é mancada, mas uma maçã para rena eu dou. Então, está aí selecionada para ser a capital europeia da cultura. Então, se você pretende ir para Oulu, na Finlândia, em 2026, recomendo que procure as passagens logo porque vai ficar mais caro. E depois, inclusive, a gente vai falar do Eurovídeo. E Oulu, para situar no mapa, fica ali naquela Bahia que a Finlândia faz com a Suécia. Então, é bem centro-norte do país, né? É, deve ter uma temperatura bastante amena de menos 20 no verão. De lá, continuamos os países com a Cruz Nórdica na sua bandeira para a Dinamarca, agora falando de assuntos dinamarqueses, já que o país aprovou a polêmica nova lei de imigração ontem, dia 3, basicamente determinando que pessoas que solicitam asilo na Dinamarca terão que esperar em centros de recepção em terceiros países, ou seja, mais ou menos o que o Trump fazia com o México, e também determinando, reforçando a determinação de dois meses atrás de que a área de Damasco, capital da Síria, foi considerada segura e, por isso, refugiados sírios da região de Damasco poderão ser devolvidos para o seu país de origem. São duas regras diferentes, mas ambas bastante polêmicas, bastante complicadas, tanto que associações de direitos humanos e de refugiados sírios estão realizando há três semanas protestos em frente ao parlamento. E é curioso por quê? Porque a Dinamarca considera a região de Damasco segura porque é a região controlada diretamente pelo governo do Bachar Al-Assad. Ao mesmo tempo que a Dinamarca não reconhece o governo do Bachar Al-Assad. Então, é meio contraditório, para dizer o mínimo. Da Dinamarca, a gente faz como os antigos vikings e pegamos um barco e vamos até as ilhas britânicas, começando pela Escócia, já que o rosário da rainha Maria da Escócia, Mary of Scots, conhecida mais assim em inglês, mas Maria da Escócia, foi roubado no castelo de Arundel, região de West Sussex, no sul da Inglaterra, e o roubo do rosário e de outros objetos reais e de joias totalizou aí cerca de um milhão e meio de dólares, tá? Então, tá aí, roubaram o rosário da Maria da Escócia. É muito suspeito, parece uma trollagem dos ingleses, porque vai ter o confronto com a Escócia pela Eurocopla. É, não sei, mas assim, é uma trollagem de um milhão de dólares. Tá aí o novo filme da Dan Sandler, a trollagem de um milhão de dólares. E, né, a gente já falou aqui algumas vezes de roubo de joias, bens históricos e tal, e só é muito bizarro, assim, que basicamente pela descrição não foi um assalto, assim, coisa de filme e tal, foi furto mesmo. Alguém foi lá, meteu a mão, pegou as coisas e foi embora. Então, meio surreal, né? Aí a gente cruza a fronteira, vamos para, teoricamente não cruza a fronteira, tudo no Reino Unido, mas vamos aí para Londres. Você está prevendo algo? É, eu não sei de nada. Mas, como parte daquele acordo trabalhista sobre motoristas de aplicativo no Reino Unido, que a gente repercutiu um tempo atrás, motoristas de aplicativos poderão se sindicalizar no Reino Unido. Lembrando que o Reino Unido é, de certa forma, o berço do sindicato, então vai ter o sindicato dos motoristas de Uber, agora no Reino Unido. Boris Johnson se encontrou com o Vitor Orbán, o premier húngaro, e o segundo, o comunicado da sede de governo britânica, de Downing, número 10, Boris Johnson tocou no assunto de direitos humanos, o Orbán, numa entrevista já em território britânico, disse que ele tinha o direito de classificar refugiados muçulmanos como invasores, foi apenas o segundo encontro entre um líder de um país da União Europeia e o Boris Johnson desde o Brexit, e como eu disse, a nota diz que o Boris Johnson tocou no assunto direitos humanos com o premier húngaro, e eu tenho certeza que foi assim, pô, Orbán, direitos humanos, hein, embaçado. Então, e se assistiu o jogo semana passada, foi mais ou menos essa conversa, e o Boris Johnson aí que se casou, ele se casou com a sua namorada, Carrie Simmons, uma cerimônia fechada e secreta, tá, na catedral de Westminster, com a presença ali de apenas 30 pessoas que foram convidados em cima da hora para manter o segredo, tá, lembrando que o casal tem um filho, e por que a gente está mencionando isso? Porque a gente é moralista? Não, porque quando ele se tornou o premier, tinha discussão, aí sim, moralista, né, de que se a namorada dele poderia ou não residir na residência oficial por eles não serem casados, né, então tá aí, se casaram, né, assinaram bodas, e o Boris Johnson tá aí, tá casado, e o Reino Unido, talvez como consequência do Brexit, talvez não, conseguiu uma proeza, né, no programa passado a gente falou inclusive, né, da efeméride do 65 anos do Eurovision, eu falei do filme da Netflix, inclusive, né, e tivemos pouco tempo depois o Eurovision 2021, foi em Roterdã, e os artistas, né, italianos do Manesquin venceram com a música Rock and Roll Never Dies, essa é pra você, Bertozzi, do Leonardo Bertozzi, um dos maiores fãs do Eurovision, Festival de San Remo, que tava torcendo aí pelos italianos com clubismo. E o Reino Unido ficou com zero pontos. O James Newman com a música... O cara enrolou a letra, gaguejou, qual foi? Não sei, com a música Embers, tá, Brasas, ficou com zero pontos. Foi a segunda vez que o Reino Unido ficou com zero pontos na história, a primeira foi em 2003, tá, e... e tá aí, né, ficou com zero pontos. Triste, vai, pô, nem um, umzinho, sabe, tipo, um, um, mas, né, quem somos nós aí pra avaliar, eu particularmente não vi nada, e... só registrando aqui. Ainda nos Países Baixos, né, a gente fez essa ponte Reino Unido Países Baixos, temos aí um caso judicial muito interessante, já que uma corte neerlandesa determinou que a Shell, a empresa, né, Royal Dutch Shell, precisa cortar em 45% as suas emissões de CO2, tá, para não violar as leis neerlandesas. A ONG Amigos da Terra, que havia trazido o caso pra justiça, junto contra seis organizações, alegava que os Países Baixos assinaram o Acordo de Paris, então, as empresas neerlandesas têm que cumprir os termos do Acordo de Paris, e a corte aceitou a argumentação e emitiu a sentença dizendo que a Royal Dutch Shell tem que cortar suas emissões de CO2 em 45%, tá, é... porque anteriormente ficava, né, a questão do voluntarismo, né, de, olha, a gente assinou acordos, as empresas vão se adaptando, e as ONGs falaram, não, não é vão se adaptando, peraí, eles têm que se adaptar, ponto final. Entraram, né, na justiça, esses vários grupos, e, inclusive, também com dezenas de assinaturas individuais em apoio, e agora a Shell tem aí até 2030 pra fazer esse corte, a Shell disse que vai recorrer, e, tá, né, não é uma decisão final, a Shell disse que já havia se comprometido a zerar as suas emissões de carbono até 2050, mas todo mundo falou, não, 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 nada disso, acelera o negócio aí, ponto final. Aí, da, dos Países Baixos, nós vamos para a França, com aí mais uma notícia, né, que faz uma ponte Europa-África. por quê? O Emmanuel Macron, ele estava em Ruanda, não sei se ele ainda está, acho que ele já deve ter retornado, e em Ruanda, tá, na quinta-feira, dia 27, ou seja, uma semana atrás, ele reconheceu o papel da França no genocídio, né, ele falou assim, os assassinos que assombravam os pântanos, as colinas, as igrejas, não tinham a cara da França, ela não foi cúmplice, o sangue derramado não desonrou suas armas nem as mãos de seus soldados, que viram também o inominável, curaram feridas e engoliram o choro, mas a França tem um papel, uma história e uma responsabilidade política em Ruanda, nesse caminho, só aqueles que atravessaram a noite podem talvez perdoar, né, essa metáfora da noite, né, porque várias obras que falam do genocídio de Ruanda evocam essa questão, né, de atravessar a noite, de um período, né, sombrio e tal, então, ele diz que a França tem um papel, uma responsabilidade política, mas vejam que, quando ele fala que a França não foi cúmplice, não desonrou as armas, nem as mãos de seus soldados, né, então ele quis dizer, ó, a França é cúmplice, a França tem responsabilidade, mas a França não é cúmplice, a gente não fez nada, a gente não vai pagar nada, tá, ele estava no memorial do genocídio, na capital Kigali, no memorial de Zose, e, ah, fez esse pedido de desculpas, assumiu esse papel, e tal, novamente, nesse caso aqui, fica ainda mais, mais explícito, que é uma abordagem de boa vontade, né, um gesto ali de boa vontade, gesto de reaproximação, ele é o primeiro líder francês a visitar Ruanda desde 2010, né, Lembrando que Ruanda, o genocídio, né, teve armamentos franceses relacionados diretamente com o genocídio, né, então, ele também prometeu fornecimento de vacinas, né, a Ruanda contra a Covid-19, e tal, então, né, novamente, foi um gesto muito mais de aproximação. Lembrando que, agora, não sei se foi no programa passado, no programa retrasado, que a gente comentou que Ruanda e França produziram ambos, cada um, um relatório sobre os eventos, né, e Ruanda dizendo que a França tinha responsabilidade, e o relatório francês dizendo que a França se omitiu apenas, né, o relatório de Ruanda, né, inclusive, diz que o governo francês foi responsável direto por armar, treinar, equipar e proteger o governo genocida de Ruanda, tá, então, mas novamente, é uma visita de, ó, pedimos desculpas, queremos ser amigos, queremos colaborar, vamos enviar vacinas e tudo mais, só que não somos cúmplices, não fomos nós que fizermos alguma coisa, né, não vamos aqui pagar nada, nada disso, tá, o Macron também passou pela África do Sul, tá, se encontrou com o Cyril Ramaphosa, e, pra quem souber inglês, ou, né, conseguir levar com o Google Tradutor, eu recomendo o texto do Jason Burke, no Guardian, chamado Kagame, the winner as Macron gives genocide speech em Ruanda, né, basicamente dizendo que o Paul Kagame, o presidente barra ditador de Ruanda, porque assim, por mais que o, o, o Kagame seja um herói na, na resistência ao genocídio, no fim do genocídio, ele está há 27 anos no poder, né, e centralizando cada vez mais poder, um governo cada vez menos transparente, né, enfim, o, a coluna dele aborda a questão de que ele acabou sendo o grande vencedor dessa visita com a França, né, reconhecendo ao menos que indiretamente a sua responsabilidade, contribuindo com isso para legitimar tanto o seu governo quanto o seu papel, né, de resistência contra as forças genocidas o TUS, então, é uma leitura bastante interessante, não vou aqui passar pelo texto inteiro, até por um texto relativamente longo, mas fica a sugestão de leitura. Ainda na França, né, o Macron já começou aí sua campanha presidencial, tá aparecendo com vários youtubers, tá virando aí o candidato dos jovens, né, tá se repaginando, tivemos, infelizmente, né, um ataque terrorista que deixou uma policial gravemente ferida na França na sexta-feira, dia 28, e o detalhe é que o criminoso, ele estava numa lista de pessoas que deviam ficar sob vigilância para o extremismo e mesmo assim, né, realizou o ataque e ele foi morto logo depois pelas forças policiais. E, novamente, né, aqui, sem nenhuma autoridade moral, mas vamos dar um pito, né, no caso agora no pessoal da organização de Roland Garros, né, o tradicional torneio de tênis, parte do Grand Slam da França, né, porque teve episódio, né, bizarro, com a Naomi Osaka, que é tenista japonesa, que o Matias, inclusive, lembrou aqui que ela é de descendência haitiana também, é de pai haitiano e mãe japonesa, ela... E nascida em Osaka. Ela é uma das principais tenistas do mundo, hoje em dia, e o que aconteceu? Ela deveria, né, pela organização de Roland Garros, depois de vencer na primeira rodada, vencer a sua partida na primeira rodada, deveria dar uma entrevista obrigatória, uma entrevista coletiva obrigatória. E ela disse que não gostaria de dar a entrevista porque a entrevista, as entrevistas coletivas acabam sendo muito nocivas para ela do ponto de vista mental. E ela escreveu um texto numa rede social dizendo que ela sofre com um episódio de depressão, que ela precisa controlar a sua ansiedade, e que entrevistas coletivas acabavam fazendo mal para ela. Ela disse que a imprensa especializada em tênis sempre foi muito carinhosa com ela, porém, que ela tem grandes crises de ansiedade antes de falar publicamente em entrevistas coletivas. Ela fez questão de frisar que eram questões de entrevistas coletivas, não era necessariamente, sei lá, um jornalista ou até mesmo, sei lá, um fã vem conversar com ela. Não, é você ficar ali sentado sendo bombardeado por entrevistas e fotos e perguntas e tal. E ela disse que não gostaria de dar a entrevista coletiva e não deu a entrevista coletiva. Nisso, a organização do torneio multou ela em 15 mil dólares e ameaçou ela de suspensão. E ela pegou e falou tá bom, então eu saio. Então, ela abandonou o torneio antes de ser eventualmente suspensa. E acabou, isso acabou sendo muito vexaminoso porque assim, não foi que ela não quis dar a entrevista porque ela estava pé da vida porque perdeu. E a gente já viu situações dessa de atleta às vezes declaração atravessada, não queria dar a entrevista porque está de cabeça quente e tal e faz parte da carreira do atleta perder. Não foi porque ela... Aliás, é mais comum do que ganhar. Pois é. Ainda mais um esporte individual, né? Quer dizer, o tênis pode ser também individual. Não foi que ela não dê entrevista porque, sei lá, ela ficou... Ela estava bêbada no vestiário, como a gente também sabe que já aconteceu em outras circunstâncias com outros atletas, alguns até mitológicos, né, e tal, clóricos, melhor dizendo. Ela simplesmente falou, não quero dar entrevista por uma questão de saúde mental, né, porque me faz mal, porque não tô bem e tal. Então, assim, sei lá, se tivessem multado ela por conta dos compromissos comerciais ligados à entrevista, vai lá, mas multar e ameaçar de expulsão é algo absurdo, até porque, enfim, sabe, novamente, ela deu uma justificativa plausível para a ausência nesse compromisso, nesse compromisso profissional. Então, o trabalho dela é jogar tênis, o trabalho dela não é necessariamente ficar dando entrevista coletiva toda hora. E como que a saúde mental ainda é negligenciada no esporte de alto rendimento, né? É, porque a contusão, sei lá, um tenista tem uma contusão no punho, todo mundo vai entender. Agora, um episódio de depressão ou um ataque de ansiedade, vão falar que é frescura, porque ela é milionária e tal, e tem um compromisso, tem contrato, e bb, 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 né? Lembrando que, assim, o futebol brasileiro é um assunto pouco até particular, mas que eu e você já conversamos antes e tal, mas, e particular no sentido de que eu me solidarizo bastante, mas o futebol brasileiro perdeu alguém que poderia ser um dos maiores atacantes da sua história para a depressão, que foi o Adriano, o Adriano Imperador, que teve, recebe a notícia da morte súbita do pai e eventualmente acabou nunca conseguindo se recuperar, recuperar direito sua força mental, sua concentração, teve uma depressão gravíssima, o Javier Zanetti fala muito sobre isso, que era o capitão da Inter de Milão na época. Ou casos de jogadores que tiram a própria vida, né? Porque não conseguem superar essas questões, o caso do Robert Yenke, goleiro alemão. Isso. Então, o Adriano, assim, querendo ou não, a carreira dele foi encerrada mais cedo por questões de saúde, só que não foi o joelho, como costumam, a carreira do Cacá acabou mais cedo por causa do joelho. A carreira do Adriano acabou mais cedo por conta da depressão. O Cacá foi pubs. Pubs? É. Ah, tinha isso que confundir, então. mesmo o Ronaldo Fenômeno, o que ele poderia ter sido se ele tivesse tido joelhos? Porque ele jogava muita bola sem joelho, isso que é o mais absurdo. A Copa de 2002, é importante lembrar, em 2002 ele já não tinha mais joelho. Ele tinha algo ali que era similar a um joelho. Enfim, então fica aí o nosso pito no pessoal de Roland Garros. ou como o pessoal fala na Zona Norte por conta da Avenida Roland Garros. Da França nós vamos para a Suíça, especificamente para Genebra, sede da OMS, onde a pressão dos Estados Unidos pela investigação da origem da pandemia tem gerado atritos com a China. Tivemos a 74ª Assembleia Mundial de Saúde, a gente até comentou ela também no programa com Atila e ela foi concluída no início dessa semana. E qual acordo que se chegou? Basicamente nenhum. Chegamos ali numa declaração extremamente protocolar, está todo mundo adiando, e aí a pressão especialmente dos países que não querem uma expansão do poder da OMS, como China, Rússia e Brasil, acabou levando a coisa para novembro, porque aí é quando teremos a Assembleia Geral da ONU, teremos supostamente o fim da pandemia, aí a OMS pode fazer novos encontros e tal, então sentaram para combinar de combinar depois, algo muito comum na diplomacia. e também na Suíça teremos agora no dia 13 de junho, semana que vem, mais referendos no país. Essa grande tradição helvética, né? Isso. Um foi levantado pela direita contra, pacote de medidas contra a Covid-19, dizendo que viola os direitos individuais e tal, a mesma coisa, os obrigatórios de máscara, que a gente já viu em outros países. Outro vai ser um referendo sobre uma lei de setembro de 2020, o Ato Federal sobre medidas policiais para combater o terrorismo, que expandiu poderes policiais em investigações de ameaças possivelmente extremistas. Nesse caso, quem é contra são grupos de esquerda e os verdes. Também tem um referendo sobre o ato de redução de emissão de gases estufa, cuja oposição é do Partido Popular Suíço, o partido mais conservador da Suíça. Esses três são referendos sobre leis que já existem e aí setores incomodados com essas leis conseguiram o referendo para rejeitar ou manter. e aí tem duas iniciativas populares. Uma é do Partido Verde, cujo nome já diz tudo, por uma Suíça sem pesticidas, para banir pesticidas de origem sintética e a importação, olha só, de alimentos e produtos agrícolas, cujo cultivo usou pesticidas de origem sintética. Eu, particularmente, sou burro e não sei o que seria o pesticida sintético. Imagino que seja, por exemplo, o pesticida que seja a base de petróleo, a diferença de você ter o combustível, o óleo natural, tipo óleo de amendoim, e quando você tem o óleo lubrificante e a base de petróleo, o WD-40. mas certamente isso poderia afetar eventuais importações do Brasil. E a outra iniciativa popular é por bebida, por água potável limpa, por água de beber limpa, também do Partido Verde, propõe que os subsídios agrícolas do governo suíço sejam fornecidos apenas a quem garantir que a sua prática agrícola não ameaça fontes de água potável. A Nestê não gostou muito disso. Pois é. Então, por exemplo, se um fazendeiro administrar antibióticos de forma profilática no seu rebanho, isso pode fazer com que ele perca o direito a subsídios. Então, novamente, as duas propostas populares vêm do Partido Verde. Ah, mas como é que é uma iniciativa popular se vem do Partido? O Partido vai lá, articula e chama as pessoas para assinarem, chama as pessoas para garantirem. Um dos proponentes, inclusive, é um fazendeiro integrante do Partido Verde, mas ele agiu como pessoa física, digamos assim. Então, teremos esses referendos na Suíça. Da Suíça, a gente vai para a Áustria, onde o Norbert Hofer anunciou que renuncia como líder do Partido da Liberdade, o partido de extrema-direita austríaco, agora, por conta das tensões internas do partido, também como consequência do Ibiza-Gate. O Ibiza-Gate levou uma briga interna, teve também questão de uso ou não de máscaras e tal, e essa briga interna fez ele renunciar como líder do partido. E também na Áustria, alguns dos ouvintes talvez se lembrem de quando a gente fez umas piadas, a gente tirou um pouquinho de sarro, quando em agosto de 2019 a então ministra de relações exteriores da Áustria, a Karin Knessel, ela casou e a gente tirou sarro do casamento. Não, a gente fez piada porque ela dançou no seu casamento com o Vladimir Putin. O Putin não apenas era um convidado do casamento, mas dançou com a noiva, todo mundo tirou foto, a galera em volta batendo palma, imagino que no ritmo da música e tal, e ela saiu do governo em 2019, depois virou colunista do RT, o Russia Today, que é um veículo russo que tem financiamento público, e agora ela será parte da direção, do board da empresa russa gigantesca de petróleo, Rosneft, pelos próximos quatro anos, com um salário anual de 600 mil dólares. Algo me disse que não é tudo coincidência. Mas, quem sou eu? Da Áustria, a gente vai mais ao sul, nos Balcãs, na Bulgária, onde foi revelado que, no início de maio, durante a realização de exercício conjunto de tropas aerotransportadas dos Estados Unidos, da Bulgária, da Romênia e da Estônia, paraquedistas dos Estados Unidos, da centésima, septuagésima, terceira brigada aerotransportada, estavam simulando a tomada de edifícios em torno de uma base aérea desativada. E eles, nesse sentido, fizeram uma batida numa fábrica de óleo de girassol. por engano. Então, estava lá a galera trabalhando, fazendo isso girassol, de repente, começam um monte de paraquedistas dos Estados Unidos, invadiam, apontaram para todo mundo, gritar e tal, todo mundo sem entender nada, porque eles acharam que o edifício fazia parte do exercício, mas não fazia. E agora, só agora, isso foi revelado e o dono da fábrica, o senhor Marim Dimitrov, disse que está processando a OTAN pelos danos e por pelo incômodo causado. O cara processar a OTAN é porque o cara tem... O cara tem que estar com muita razão. Pois é, o cara tem que estar com muita razão, o cara é brabo. Então, está aí os nossos parabéns para ele, manda um óleo de girassol aí para nós. Brincadeira. Lembra que o Cassete Planeta ironizava bastante a OTAN no final dos anos 90 por conta da mira, da falta de precisão? Está aí. Sim, sim. Nossa, você desenterrou essa, hein? É. Pois é, pois é, pois é. Amigo, daqui a pouco, daqui a pouco vai ter uma geração chegando na universidade que nasceu depois da morte do Busunda. Pois é, já estamos... Se sinta velho. Ele morreu há 15 anos. Foi na prévia da Copa do Mundo na Alemanha. Exatamente. O último registro dele em vida é ele caracterizado como Ronalducho, inclusive. Imitando o Ronaldo, só que ele falando... Estava em off, então ele estava falando ali alguns palavrões. Da Bulgária, a gente agora, como eu disse, é um belo de um giro, tá, gente? A gente foi da Alemanha para a Rússia, da Rússia foi para o norte, aí a gente desceu. Agora estamos descendo os Balcas, agora vamos para o Chipre, onde tivemos eleições no último dia 30 de maio e os dois partidos tradicionais do país perderam assentos. O Partido Conservador, o Encontro Democrático, ficou com 17 assentos, perdeu um, ficou em primeiro. depois vinha o Partido Comunista, que ficou com 15 assentos, também perdeu um. Lembrando que a gente sempre comenta que esquerda e direita não é necessariamente uma coisa sempre universal, ela também depende de questões regionais. E, no caso cipriota, essa regionalidade tem muito a ver em relação ao conflito com o norte do Chipre ocupado pela Turquia. Que é a República do Norte do Chipre que só a Turquia reconhece. O Partido Conservador é a favor de um Chile unitário e de um, assim, não tem solução para o conflito. É tudo Chipre e a Turquia tem que ir embora. O Partido Comunista fala que a Turquia tem que ir embora, mas os turcos cipriotas são uma população própria, então o ideal seria uma federação cipriota. Então ali uma espécie de um governo binacional. Em terceiro lugar ficou o Partido Democrático, que é um partido de centro, com nove assentos, e em quarto lugar ficou o fronte popular nacional, que é, assim, me perdoe se o termo for um pouquinho exagerado, mas é o partido neonazista cipriota. é o braço cipriota do Aurora Dourada, que era o partido neonazista grego, que recentemente, inclusive, foi proibido e eu não cumpri a minha promessa de postar fotos besuntado de azeite de oliva. Peço desculpa. Talvez por isso, por eu não ter cumprido a promessa, que o Aurora Dourada foi o grande vencedor das eleições cipriotas, grande vencedor relativamente, ficou com quatro assentos, mas foi o que mais cresceu, eles tinham dois. É o Olimpo cobrando, Felipe. Pois é, o Olimpo cobrando, eu vou ter que postar fotos na internet nu, besuntado de azeite de oliva, comemorando o fim do Aurora Dourada. Em quinto lugar, ficou o partido social-democrata, com quatro assentos, perdeu dois, depois veio outro partido de centro, com quatro assentos, e em último, os verdes, com três assentos, ganhando um. Muito provavelmente, o governo será formado pelo Partido Conservador, mais os dois partidos centristas para totalizar as cadeiras necessárias para a maioria. Porque, assim, são 80 cadeiras no parlamento cipriota, só que apenas 56 são ocupadas. Como assim, Felipe? Porque as outras, elas ficam vacantes, porque são os assentos das regiões ao norte. Então, é para ser simbólico. Então, desses 80 assentos, apenas 56 estão em jogo. Então, na prática, a maioria é 29, não é 41. Então, coalizando o Partido Conservador com os dois partidos de centro, consegue a maioria, muito provavelmente, esse que será o governo do Chipre. do Chipre, a gente vai ali pelo Mediterrâneo, vamos para a Itália, onde, com duas notícias ligadas ao judiciário italiano. Uma delas é que uma corte na Itália condenou os irmãos Riva a 22 anos de prisão. quem são os irmãos Riva? São os proprietários da metalúrgica Ilva, que foi fundada no início do século XX, e que, em 2017, foi comprada pela gigante ArcelorMittal, que é de Luxemburgo, porém, os irmãos Riva eram os proprietários da metalúrgica, e eles foram condenados por poluição em excesso, porque eles não, não é nem em excesso, é ter poluentes que não poderia ter na fumaça da fábrica, e por conta disso, foram condenados a 20 anos de cana cada um. Falando em 20 anos de cana, foi libertado Giovanni Brusca, aos 64 anos de idade, depois de cumprir 25 anos de prisão, lembrando que essa é a pena máxima na Itália, e isso tem gerado muita indignação na bota, por quê? Porque ele tem envolvimento com mais de 100 assassinatos, ele era um dos principais chefes da máfia, tá? Ele, inclusive, foi o cara que orquestrou o assassinato do juiz Giovanni Falcone, que acabou se tornando uma figura muito presente na cultura pop, sempre invocada de forma direta ou indiretamente, ele também mandou matar um filho de um informante da polícia, com requins de crueldade e tal, então assim, ele teve envolvimento em mais de 100 assassinatos, porém, não cumpriu a pena máxima do direito italiano, né? Ele colaborou com a justiça italiana para conseguir aí uma pena mais, né, mais branda e tal, mas, e aí ele vai cumprir o restante da prisão em liberdade condicional, tá? O restante da pena, né? Então, claro, né? Ele, muito provavelmente, se ele, sei lá, se ele jogar um papelzinho na rua, vão prender ele de novo, mas, ainda assim, tem gerado bastante, né, repercussão na Itália essa notícia. Da Itália, nós vamos para Santa Sé, em que o Papa Francisco endureceu, né, as regras e as punições para abusos sexuais, ele terminou a revisão iniciada pelo Papa Bento XVI em 2009 e é considerada a maior revisão das leis da Igreja Católica, das leis internas dos últimos 40 anos, tá? E é claro que a gente não pode deixar de passar, né, que o Papa Francisco falou que o Brasil não tem salvação porque é muita cachaça e nada de oração, né? Então, é... O vídeo foi gravado por um padre brasileiro, o padre João Paulo Solto Vitor, né, ele faz um mestrado sobre redes sociais e consciência cristã, e se encontrou, né, com o Santo Papa, pediu uma bênção aos brasileiros, ele que é da Diocese de Campina Grande, e o Papa Francisco falou, vocês não têm salvação, é muita cachaça, nada de oração, né, e claro que era de brincadeira e tudo mais. E agora, meu caro Matias, a sua voz solene, ela é imprecedível para essa notícia espanhola, por favor, brinde os nossos ouvintes com essa manchete. É, meu Deus, é muito ibérico essa notícia. Contra o racismo, Correio Espanhol lança selos acusados de racismo. Vai dar certo! Pois é, o que o Correio Espanhol fez? Eles lançaram uma coleção de selos com vários tons de pele. Então, tipo, olha só, né, tipo, coleção tons de pele, aí você tem um selo mais escuro, um selo mais amarronzado, até o selo mais branco. E o selo mais branco é o que vale mais, e o selo mais escuro é o que vale menos. Ai, meu Deus. Então, assim, é, 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 é isso, eles lançaram uma coleção de selos de tons de pele para dizer que não existem racismo, né, tem vários tons de pele, e o tom de pele mais escuro vale menos. Faltou o departamento de vai dar merda, né, do Correio Espanhol. Pois é, o tom mais claro é um selo de 1,60€, aí tem o de 1,50€ e o de 80 centavos de euro, e aí a gente chega o mais escuro que é 70 centavos de euro. Então, o selo da pele mais clara vale mais que o dobro do que o selo da pele mais escura. Então, assim, cara, é surreal, é surreal, é surreal. Parece, parece esquete do Kim Pili, sabe? Mas, enfim, e pra gente fechar esse giro enorme, em Portugal, tivemos a inauguração agora no dia 1º de junho de um cabo submarino de fibra ótica que custou 150 milhões de euros em investimentos e que vai ter conexão de alta velocidade entre a Europa e o Brasil. Então, vai diminuir o lag de quem jogar em servidor europeu. Brincadeiras à parte, a ideia é diminuir, por exemplo, gaps em transações financeiras de tempo real, transmissão de cirurgias remotas também e, principalmente, não passa pelos Estados Unidos. Então, faz parte do plano da União Europeia de ter uma infraestrutura de internet própria que não passe pelos Estados Unidos. Então, agora, teremos esse cabo que vai ligar a Europa diretamente ao Brasil, também a Guiana Francesa e também Cabo Verde, Cabo Verde e Ilhas Canárias e também o Marrocos. o Marrocos.